Vamos lá! Tô saindo a barcarga! Tô saindo! Eu tô na goça! Eu não gosto! Eu gosto de pôr a barcarga! Eu não gosto de pôr a barcarga, rapaz! Eu não gosto de pôr com a música sempre! Eu gosto de pôr a barcarga! Jワ me diga Tag live Música te fazê pate que legmiele Sem na minha ouvi te comprengam de contiver E o te alivi a minha E o teu motivo a minha Tchê, tchê, tchê Lá é em guia Música te fazê pate que legmiele Sem na minha ouvi te comprengam de contiver Ele está aliviando-me, ele está motivando-me, ele está levando-me, ele está soltando-me, ele está soltando-me, ele está soltando-me Oh yeah, oh yeah, que é bom que a música, que é bom que a música O meu nome não é mesmo a certeza, brother, onde morreu minha boca Rap já que eu estou gravando-me a CD, já é para falar-me à força Sou um tonto a falar-te-o no vocabulário que existe de silêncio Cá logo a minha mente é curto e cuido e nem marro de pagar os incêndios Quem é um que te cala, a minha rap é garra, ele não é feito para a mão E que tem nada que te apara-me, fala-me a minha alma com um meio afónico Ou para uma olhada de salário, a minha sonda espalha, tipo-se meu supersonico E com quem te te cai, vem-te com os pintas carras Tipo-se minha nome é lágem, tipo-se para partitudo Me repartem-me o teu estúrdo a tu ouvir-me Esse tempo que eu catora-me, todo quem crê que partitura, olí-me Minha alma George Barbosa, minha silêncio é feito prosa Minha mãe pariu um papagói, sem paparigos na papa e na língua pfff Te mamo perigoso Estabas com os trondos sorpresos, pessoalmente? Quantos Под – Me Torval – . Do sonho do homem Morna é o sonho? Morna é o somno Morna éро, gente nem onde ir Morna é... 무엇 characters que tens ra debca? Eu vou te dizer dele. Eu sou um primão. Eu sou um primão. Caramba, outro. Eu vou te dizer uma aqui, vou mais chover tudo. Teve a vida, eu sou-teve o chão para mim de ea Oh yeah, oh yeah Que bom que a música Que bom que a música Oh yeah No, no, no Que bom que a lo que te pôs sentir na altura em de ea Que bom que a lo que te te pôs, os problemas vão disappear Ante um poder motiva sangria, um ser romântico Quando não gasto a voz, ele é mó viagra, ele consegue erguer-me Toda a tiga de Gabriela, por modo um que te te pica-la Não te te pica-la, fa-fala, sem cansa um que te pica-la Cada nota botam, nigga, tu consegui tocar-me, nigga Do a nota, gotta go hard, tem glória pra pensar-me, nigga Muita música no ouvido, para aliviar o stress Foca na emica, tá foda-me a parar muito bem, continua sempre a fazer the best Cazá-me a beast boy, muito adora his boy Não ouvir que sangra, não tem que a good music boy Música te faz parte, que nem me é Sem mania ouvir companhia, mundo é como te ver Ele te aliviame, ele te motiva-me, ele te levita-me, som-te na chupo-me em de ea Oh yeah, oh yeah Que é bom, cala a música Que é bom, tensa, cala a música Música no ouvido, pro que tá fora do problema de cabeça O que tá com o stress, huh? Música é que é de festa, alimentada, beat, mó que lhe camina Deus pôr riba de minha mesa Som-te dá um queda, ele é aquele monte, ele vai dar-me pressa Quando um tatua, um sorriso na minha cara, ele te tatua Despeque nem me disse que é bem, um que tá muda Um que te passei de linha, não é uma estatua, huh? Né que lagoa, um que está afogado, tu me esmagou, huh? Lá nem rei de múlma, tá bom lá, te voa, huh? Jés certeza de vira, é morto, mina, o meu é, vive até morrer Que te compre as minhas rimas, acabou o chifrão Minha alma, um que tá vendê Pode prender minha cor, mas minha voz, que te tapas já na sala Minha música que tá cala, tá garela Música te faz parte de quem é mía Sem na minha ouvir, companhia, mundo é com ti ver Em te aliviar-me, em te motivar-me, em te levitar Som-te na chão, pomer-me mía Oh yeah, oh yeah Que vou calar a música Que vou te tacar a música Música te faz parte de quem é mía Sem na minha ouvir, companhia, mundo é com ti ver Chegou-me a me drag, poste a lixo, mãe, india India, india Zora, apoia-nos, que não te... Dibouta-me E aí Obrigado.